Os jovens da Zona Sul de São Paulo apresentaram aqui na Assembleia Legislativa uma peça de teatro que retrata violência contra a mulher e os casos de feminicídios. Antes da peça, os preparativos envolvem os estudantes. Tem que acertar o som, definir as falas e deixar o cenário preparado. Um trabalho conjunto dos jovens dentro do auditório Teotônio Vilela na Assembleia Legislativa Paulista. A Mirelle é uma das líderes da turma. É ela quem abre a peça e fala sobre a violência contra a mulher. Foi bem difícil da gente trabalhar. Primeiro que mexe com muitas coisas, né? A gente tentou buscar uma forma de poder expressar o que uma mulher às vezes pode passar, algumas situações que às vezes ela não pode demonstrar no dia a dia. A gente tentou expressar na peça que a gente fez. Esse trabalho com os alunos do Colégio Estadual Martins Pena na região do CUPEC, na Zona Sul de São Paulo, começou há dois anos. O tema veio da comunidade e acabou parando na sala de aula. A intenção é reduzir os casos de feminicídio na região. Essa é uma segunda leitura da peça, a violência contra a mulher, porque ela está sendo, a cada dia que passa, está aumentando essa violência, né? Está aumentando muito. Então eu achei tentar encaixar de uma maneira, mostrar para a sociedade que as nossas mulheres estão morrendo. A peça retrata a violência contra a mulher, principalmente o feminicídio, e analisa os direitos e a luta para combater a discriminação, o preconceito e a defesa de uma sociedade igualitária e sem machismo. O deputado Carlos Janazzi é o autor da proposta que trouxe a peça para ser apresentada na Assembleia Paulista. Esse trabalho faz parte do projeto pedagógico da escola, né? Discutir temas como racismo, feminicídio, violência contra as mulheres, homofobia, transfobia, discutir cidadania. Tudo isso faz parte do projeto pedagógico da escola e da educação brasileira. É muito importante que a Assembleia Legislativa receba esses alunos, esses professores, dê apoio a eles, porque hoje em dia existe uma perseguição imensa para projetos como esse, esse movimento Escola Sem Partido. Então a Assembleia Legislativa aqui está abrindo espaço e dizendo o seguinte, que eles estão seguindo a legislação e seguindo a política educacional e ajudando a conscientizar também a população sobre todos esses temas que são fundamentais hoje na sociedade brasileira. Nós temos que ter uma educação que combata qualquer tipo de violência, de intolerância e de preconceito.